Olá meus amigos, vamos para mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal. Eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso canal e também que assistem os nossos vídeos. E quero pedir a você que está chegando agora no canal Planeta Animal, primeiramente que você seja muito bem-vindo. E eu quero te convidar a fazer parte da nossa família animal se inscrevendo em nosso canal, porque aqui você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Pessoal, e no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco dessa incrível ave que é a Lavadeira Mascarada. Então, bora para o vídeo. A Lavadeira Mascarada é uma ave parceriforme da América do Sul, pertence à família dos tiranídeos, também conhecida como Lavadeira, Maria Branca, Noivinha, Viúvinha, Maria Lencinho, Bertolinha, Pombinho das Almas e Senhorinha. A Lavadeira Mascarada quase sempre são avistadas em casal mede entre 14 e 16 centímetros de comprimento e pesa entre 14 a 20 gramas. Possui plumagem na sua predominância branca e uma faixa negra que atravessa seus olhos. A única diferença entre o macho e a fêmea é que o macho possui as costas mais escuras que as fêmeas, em um tom marrom castanho. A Lavadeira Mascarada possui bico curto e fino de cor preto. E seus tarsos, pés e suas íris também são pretos. A coloração dos jovens são similares aos adultos e apresentam uma leve comissura labial de coloração amarelo pálido. O nome Lavadeira Mascarada é devido a esta ave ter uma faixa negra que atravessa os seus olhos, como já dito antes. E eu quero pedir a você que está chegando agora pela primeira vez no canal Planeta Animal, que não deixe de se inscrever em nosso canal e venha fazer parte da nossa família animal. A Lavadeira Mascarada se alimenta de pequenos artrópodes que capturam na lama, nas margens dos rios, brejos e também de açudes. Fazem seus ninhos em árvores próximos à água e para a construção do seu ninho eles usam gravetos. A fêmea põe normalmente três ovos de cor branca com manchas marrões, que são incubados por 15 dias. Somente a fêmea faz a incubação dos ovos. O papel do macho é monitorar o local e defender o ninho. O período de reprodução da Lavadeira Mascarada vai de novembro a março, podendo produzir até quatro ninhadas por ano. A Lavadeira Mascarada habita próximo a lagoas e rios, também podendo ser encontrada em parques e jardins. Eles costumam ficar a maior parte do seu tempo no chão procurando alimentos. E os principais predadores dos filhotes da Lavadeira Mascarada são os bentivis, os pássaros pretos e também a garça branca. Esse foi mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal. Muito obrigado a cada um de vocês que estão sempre presentes aqui em nosso canal. E você que está chegando agora pela primeira vez no canal Planeta Animal, venha fazer parte da nossa família animal, se inscrevendo agora mesmo. Aqui você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.